Agora, será que toda equação de segundo grau precisa ser resolvida dessa forma? Será? Pois bem, eu vou te mostrar o jeito de resolver a equação de segundo grau agora que você vai ficar encantado. Encantado. Vai falar, não, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Vamos pegar aqui mais uma equação de segundo grau. x ao quadrado menos 3x igual a zero. Qual é essa equação? Qual é o grau dessa equação? 2. Por quê? O x de maior expoente é 2. Expoente maior é 2. Quanto vale o A? A vale 1. Ou, é 1, porque não tem nada no que o tanto x ao quadrado porque é 1. Quanto vale o B? B vale menos 3. Quanto vale o C? C vale 0. Por quê? Porque não tem nada aqui. E aqui eu vou começar a contar uma coisa para você. Primeira prova de cálculo na faculdade. Funções e limites. No meio das funções lá que tinha uma equação de segundo grau. Onde um termo desse valia 0. E o que acontece? Eu não sabia se eu tinha que pôr 0 ou se eu tinha que pôr 1. Eu pus 1. Eu errei. Não bastasse isso. Não bastasse. Chegou a correção da prova. Ainda foi bem porque eu estudei pra caramba de limites, cara. Eu ralei muito, estudei muito. Ainda foi bem. Mas essa questão eu errei. E aí cheguei com o cara e falei, poxa, eu fiz isso aqui, tá errado e tal. Fiz a equação de segundo grau. Fiz básica. Mas tá errado. Aí o cara falou assim, mas por que você usou básica? Porque é uma equação de segundo grau. Ele falou, mas não precisa. Eu, é? Ele é. Aí eu fiquei com vergonha de perguntar pro cara. Falei, é mesmo, né? É. Por que que não podia? Por que? Você vai descobrir daqui a pouquinho. Porque eu não podia não. Porque eu não precisava. Não precisava. Eu vou resolver por básica aqui e vamos resolver de outro jeito também. que você vai entender e vai falar que da hora. Que da hora. Olha só. Vamos por básica. Quem é meu delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é B? Menos 3. Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1. Vezes C, que é 0. Delta é igual. Menos 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 1, 4. Vezes 0, 0. Então deu 9. O meu X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Ou seja, X é igual a menos, menos 3, mais ou menos raiz de 9, sobre 2 vezes A. A vale 1. Então quer dizer que o meu X é igual a menos ou menos 3, dá 3 positivo. Mais ou menos, raiz de 9 é 3. 2 vezes 1, 2. Daqui saem dois resultados. 3 mais 3, sobre 2. E 3 menos 3, sobre 2. 3 mais 3, 6. Sobre 2, 3. 3 menos 3, 0. Sobre 2, 0. Uma salva de palmas pra você. Você tem duas respostas para esta equação. É bom eu falar, né? Então o que é esse 0, o que é esse 3? São os dois valores que fazem X ao quadrado menos 3, X é igual a 0. Se eu colocar 0 aqui, 0 ao quadrado, 0. 3 vezes 0, 0. 0 é igual a 0? É. Se eu colocar o 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 3, menos 9. 9 menos 9, 0. Então são as duas soluções. Os dois resultados para esta equação de segundo grau. E por que que você aprende equação de segundo grau? Porque muitos fenômenos físicos, matemáticos, acabam caindo numa equação de segundo grau. Mesmo que você não queira. O que é que você quer? O problema te conduz àquilo. Eu tenho um problema lá, um físico. Pressão, temperatura, volume. Quero descobrir a espessura dessa chapa de material inox, desse tubo, por onde, tubo não, desse tanque, por onde vai estar um líquido X, na temperatura X, numa espessura, numa pressão tal. E eu preciso descobrir a espessura dessa chapa de inox, para que ela suporte essa pressão, nessa temperatura, nesse... sabe? E aí, sem querer, vai cair numa equação de segundo grau. E se aqui fosse um problema desse, e o X representasse a espessura desse material, eu teria duas soluções para a equação. Para a matemática, mais uma solução para a realidade. Porque eu não tenho chapa com espessura zero. Então, essa aqui, anula, não serve para nada. Meu resultado é 3. Ah, a espessura tem que ser pelo menos 3 milímetros, para suportar essa pressão, essa temperatura, nesse tempo. Se eu colocar uma espessura com a chapa de inox menor de 3 milímetros, nesse tanque, vai colapsar. O que é que vai colapsar? Explodir, fazer isso aqui, ó. Na hora de começar a esquentar, o líquido do alimento começa a borbulhar, a pressão começa a aumentar, ele vai, pum, até estourar. Ou o sistema de segurança vai agir, vai aliviar a pressão, vai desligar o sistema, para parar de aquecer, não sei. Mas eu sei que, se você colocar uma chapa acima de 3 milímetros, aí ele aguenta. E o sistema fica funcionando perfeitamente até a hora que ele tiver que parar. Entendeu? Sacou? E assim funciona. Beleza? Agora, está tudo certo aqui. Não tem erro nenhum. Só que eu poderia ter feito assim, ó. Não ter feito nada disso. 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 Nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. E ainda assim, chegar nessas duas respostas. Eu não vou fazer nada disso. Nada disso. Eu só vou usar a matemática básica, básica, da mais básica que você imaginar, e vou chegar nesse 3, nesse 0. Quer saber como? Quer saber? Como que eu faço isso aqui em duas linhas? Antes, deixa eu molhar minha garganta. E vamos fazer um momento WhatsApp, japonês. Antes de eu resolver essa equação de segundo grau, sem ter que usar básica. Vou deixar as respostas aqui, ó. X igual a 3 e X igual a 0. Essas são as respostas. Certo? Momento WhatsApp. Você que mandou um vídeo pra mim ontem, certo? Ontem, anteontem, dizendo o seu nome, a sua faculdade. Eu respondo pra vocês daqui a pouco. Se o curso é vitalício, eu respondo daqui a pouco. Respondo essas coisas pra você daqui a pouco, tá bom? Vou resolver esse aqui pra você. Você precisa ter o conhecimento, cara. Você não tem que ser uma máquina de repetir. Você não tem que ser aquele cara lá, passa pro outro lado com o sinal trocado. Isso não é saber. Isso não é ter conhecimento. Isso é papagaio, né? Por que você faz assim? Ah, porque falaram pra eu fazer. Não tem que falar pra fazer. Tem que ter um motivo. Olha só. Eu tenho X nos dois caras aqui. Então eu posso colocar X em evidência. Professor, mas eu não sei o que é pôr X em evidência. Colocar em evidência é forçar uma coisa. Olha, 7, ou melhor, 3, minto. 21 mais 7. Quanto que é 21 mais 7? 28, certo? Esses dois números são múltiplos de 7. Múltiplos de 7. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou forçar uma multiplicação por 7 aqui. Forcei. Se eu forçar uma multiplicação por 7, você acha que vai continuar sendo 28? Não, né? Eu tô inventando. Aqui é invenção. É invenção. Tô forçando uma multiplicação por 7, eu tô inventando. Mas, se eu forçar essa multiplicação por 7 e depois dividir tudo por 7, aí volta a ser 28. Concorda? E aí, vai ficar como? Estou forçando a multiplicação por 7, tenho que vir dividindo por 7. 21 dividido por 7, 3. 7 dividido por 7, 1. Eu tenho certeza absoluta que essa conta dá 28. Você quer ver? 3 mais 1, 4. Vezes 7, 28. Então, colocar em evidência é forçar uma multiplicação. Mas, pra continuar sendo a mesma coisa, eu preciso vir dividindo de novo. Então, eu vou forçar a multiplicação por x. E agora, eu vou vir dividindo. x ao quadrado dividido por x. x ao quadrado dividido por x. Divisão de potência de mesma base. mantém a base, subtrai os expoentes. Vai dar um x só. Menos 3x dividido por x. x dividido por x, 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Igual a 0. Ok? Então, eu coloquei em evidência. Eu já vou te explicar o porquê que eu coloquei, tá? Presta atenção nisso aqui. Quanto que é 0 vezes 1? 0. Quanto que é 0 vezes 2? 0. Quanto que é 5 vezes 0? 0. Quanto que é 7 vezes 0? 0. Quanto que é 0 vezes 0? 0. Observa o seguinte. Para uma multiplicação dar 0, ou um termo da multiplicação vale 0, ou o outro termo da multiplicação vale 0. Para uma multiplicação dar 0, só tem um jeito. Alguém nessa multiplicação tem que valer 0. Tá aqui, ó. 0 vezes 1, 0 vezes 2, ou 2 vezes 0, tem 1 vezes 0, 7 vezes 0. Alguém tem que valer 0. Coloquei x em evidência. Esse negócio tá multiplicando. e tá dando 0. Ou esse x primeiro é 0. Acabei de encontrar a primeira solução. Ou x menos 3 é igual a 0. Uma equação de primeiro grau. x vai pro outro lado. x igual a 3. Encontrei a outra solução. Acabei de resolver equação de segundo grau sem usar Bhaskara em nada. Parabéns. Vamos, Timão! Como é que é, professor? Não tem Bhaskara. Não precisou de Bhaskara. Por quê? Porque esta é uma equação de segundo grau que a gente chama de incompleta. Ela não tem o termo C. Como ela não tem o termo C, eu consigo muito facilmente transformar numa multiplicação. E é uma multiplicação que dá 0. Então, ou o primeiro termo vale 0. Encontrei. x igual a 0. Ou o segundo termo vale 0. Resolvi. Também. Através de uma equação de primeiro grau. Não precisaria ter feito aquele monte de conta que eu fiz. É que eu apaguei o resultado. Mas o resultado era 0,3. Pode ter certeza. Parabéns para você. Estou vendo aqui que o Rubi Smar se inscreveu às 18h45. Ele falou ali. Parabéns, Rubi Smar. Seja bem-vindo. Quem se tornou aluno da Help? Escreve aí nos comentários. Coloca aí. Sou Help. Sou Help. Coloca aí. Vou compartilhar todo mundo. Sou Help. E aí... Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. E vou fazer mais um exercício para você aqui. Quer responder as dúvidas? Eu vou pôr o exercício primeiro. Já vou colocar... Deixa eu só pôr o exercício primeiro. Já ganharam. Com certeza. Mas você vai concorrer a mais 5. Pode ser a chance de você ganhar. Corre para ganhar o sorteio. Vamos resolver essa equação de segundo grau. Tem o X nos dois termos. Tem o termo C? Não. Então eu posso pôr o X em evidência. Porém, evidência é forçar uma multiplicação. Para que continue sendo a mesma coisa, eu tenho que dividir. 2X ao quadrado dividido por X? 2X. Menos 10X dividido por X? Menos 10. Igual a zero. Eu tenho uma multiplicação que dá zero. Então, ou esse primeiro termo que é chamado X é igual a zero. Ou esse outro segundo termo que é 2X menos 10 é igual a zero. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. 10 está subtraindo, vai para o lado direito somando. 2X é igual a 10. 2 está multiplicando, vem para o lado direito dividindo. 10 sobre 2. 10 sobre 2 é igual a 5. Você acabou de encontrar as duas respostas para esta equação de segundo grau.